Olá, amigos do YouTube! Vou sair pra vocês mais um vídeo pra nossa série definitiva de Hill Climb Race 1 aqui no YouTube. E dessa vez eu vou comprar o Caminhão de Troféus, que muitos de vocês recomendaram pra mim. Falaram que é um ótimo veículo que surgiu nos últimos tempos aí pro game. Vamos ver se ele é bom mesmo, hein? Custa 200 mil moedinhas. É carinho, hein? Mas vamos lá, vamos investir aqui nele. Os melhores veículos de corrida off-road. Olha, vamos ver se ele é tão bom assim, então, hein? 200 mil moedinhas gastas. Inclusive, ganhei um presente aqui. Uma daquelas caixinhas que vem com peças pra eu usar lá na parte da mecânica. Beleza, na parte da oficina. Show de bola. Pronto aqui. Vamos testar ele, né? Eu vou testar sem nenhum upgrade, sem nenhuma melhoria aqui no campo, na fase inicial do jogo. Vamos dar uma olhadinha se ele é um veículo bom mesmo. Olha o visual dele que da hora, velho! Muito legal! E é um veículo que surgiu bem depois de eu ter parado de jogar Reclame Race 1, de eu encerrar a série aqui no canal. Mas agora que eu tô com a série definitiva aqui, tô jogando o game nas minhas horas vagas também. Tô jogando ele offline, viu? Não é só nos vídeos que eu tô jogando. E eu queria um veículo bom. E a galerinha falava muito, Marcelo, pega aí esse veículo que ele é bom e tal. Vamos testar, vamos ver se é bom mesmo. Cara, parece que a suspensão é bem legal, hein? A suspensão faz um trabalho da hora. E olha que eu nem fiz nenhuma melhoria, hein? É um veículo bem comprido também. Não parecia ser tão comprido ali pela imagem. Que tinha a representativa dele agora, olhando aqui no gameplay. E aí, caraca, é um veículo bem compridão. Tem alguns lugares que vai ser interessante ver ele passando, viu? Compridão do jeito que ele é aqui. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada, ó. Tem uns lugares aí que tem umas... Umas descidinhas meio estranhas, né? Tipo uns buraquinhos no cenário. E olha, eita, ó. Isso que eu tô falando que vai ser estranho. Tem uns buraquinhos ali meio assim, sabe? Doideira pra você ir com o veículo. Eita, ele não quebra a parte de cima? Ele não quebra o teto do veículo? Caraca, eu vou ter que esperar acabar o combustível aqui? Ele não quebra? Eu achei que quebrava. Assim como acontece lá no Reclimb 2, né? Com vários veículos que você bate a parte de cima. Às vezes até tem que bater várias vezes ou com muita força pra quebrar. Mas no caso, esse aqui não quebrou. Curioso. Beleza. Vamos dar uma melhoradinha nele, claro. Então vamos lá. Já testei ele ali. Interessante, viu? Mas eu tô preocupado com ele ser muito comprido. Galera, isso atrapalha? Vocês estão ligados? Isso atrapalha muito? Essa questão de eles ser um veículo comprido? Ele tem aqui o motor pra melhorar, né? Tem aqui a suspensão. Pneus. E tem o tanque pra ele carregar mais combustível. O combustível dele dura mais. Vamos fazer as melhorias aqui até o level 5 tudo? Beleza. Vamos tudo até o level 5. E vamos novamente aqui na fase do campo. Ah, e você gosta aqui da série de Rio Climb Race 1 no canal? A série definitiva no YouTube em HD? Deixa seu like, deixa seu joinha aí agora antes que você esqueça. Que é bem importante pra eu entender que vocês estão curtindo e querem que eu continue firme e forte com essa série, tá? Eita! Já senti a diferença aqui, hein? Já saiu acelerando muito melhor. Tá bem melhor. Ele tem um roncão também ali. Brabo, hein? Gostei, velho. Gostei do som do motor dele. E ele agora tá bem potente até, viu? Tô achando que ele tá com uma potência legal. Só que eu ainda tô preocupado com algumas fases. Tipo o campo aqui também tem muito disso. Que é esses buraquinhos, essas descidas pequenininhas. Que o veículo pode ficar meio travado ali dentro. Ou pior. Ele pode, na hora que eu for bater ali e sair, ele sair todo errado. Que foi o que aconteceu antes, ó. Tipo, ó. Só ali, se eu não tomar cuidado, eu vou ter que tomar um cuidado em dobro com essas partes. Que é coisa que em outros veículos, às vezes, eu não preciso tomar cuidado. Mas tem suas vantagens também pra ele ser cumpridão assim, né? Tem alguns lugares que ele nem vai cair. Que eu só passo diretão. Eu posso passar sem ele nem entrar em alguns buraquinhos pequenos que tem aqui em algumas partes da fase. Ele só vai passar com tudo. Então, vamos ver. Bom, já estou no meu novo recorde com ele. Então, já tô indo melhor do que antes. Vamos lá. Vamos ver se ele é brabo mesmo, como a galera me prometeu. A galerinha falou que era um veículo bom. E, galera, não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É bem importante vocês me acompanharem lá. Eu tô sempre online conversando com vocês. E postando bastante coisa exclusiva lá nas minhas redes sociais. Principalmente no Twitter. Então, dá uma olhadinha aqui depois. Links na descrição. Eita, não. Quero combustível, né? Isso. Eu quero combustível. E depois de testar aqui no campo, eu quero testar lá na praia. Eu acho que é um veículo que fica legal de testar na praia, né? Vamos lá. É um veículo que deve ser bem legal de testar na praia. Ah, como é que ele deve se comportar na lua, velho? Pois é. Na lua também eu acho que ele vai ser interessante. Eita. Ainda bem que eu consegui fazer um flip aqui. Porque se não fosse esse flip, eu tava ferrado. É um veículo bem pesado também, viu? Eu senti isso. Na hora de você subir ali, você sente que ele é bem pesado, velho. Bem pesadão mesmo. Dá trabalho, sabe? Pra ele subir. Ele é potente, mas tem que ver se a potência dele compensa o peso. Olha só. Ih, rapaz. Olha só. Ele é muito grande. Já fiquei preso ali. Ah, quebra. Não tinha quebrado antes, talvez, porque eu tava na ponte, que era bolenguinha. Mas quebrou ali. Então, olha. Eu estou meio a meio com esse veículo aqui, viu? Por um lado eu achei ele potente, por outro eu achei ele muito pesado e grandão. Vamos testar na lua? Vamos dar uma olhadinha bem rápida como é que ele se sai na lua. Vamos ver como é que ele se sai aqui com baixa gravidade. Acho que vai ser estranho, viu? Porque também ele é bem grandão. É difícil de fazer um flip com ele no ar. Porque ele ocupa muito espaço. Tipo assim, logo ele já tá chegando embaixo. Ó, não dá? Dá até medo de fazer flip, velho. É, não é um bom veículo pra lua. Isso aí eu já tô percebendo. Na lua eu acho que não é um bom veículo. Porque, olha. Se eu fizer um flip aqui, logo eu já tô vendo o chão. Vocês vão ver só. Um flip só que eu fiz. Com um carrinho pequenininho eu faria uns dois, três flips nesse tempo ali. Aqui eu poderia fazer flip com um carrinho jipinho também. Aqui com ele não deu. Eu fiquei com medo. Eu já tava vendo o chão ali. Então é, pra lua não recomendo não. Esse veículo aqui pra lua... Agora, pros outros cenários, vamos ver, né? Vamos ver se ele se sai bem. Tem aquele cenário lá do... Tipo um ferro velho. Uma arena lá com veículos. É o que tá representando atrás no background, né? No fundinho dele. Quando você vai comprar. Será que ele é bom naquele cenário? Vamos descobrir daqui um tempinho. Quando eu comprar aquele cenário diferente. Gente, eita, nós... Ele realmente não é bom aqui na fase da lua, hein? Realmente na fase da lua não recomendo. Vamos lá. Descendo aqui. E... Eita. Aquelas partezinhas ali que é um perigo, velho. De você às vezes entrar com tudo, sei lá, de bico ali. E lá, e olha. Olha o problema dele ser grandão. É, ele é muito grandão. Caraca, bicho. Ele deve dar mais do que dois jipinhos de comprimento. Deve, tranquilo, dar mais de dois jipinhos. Eita, nós. Nem consegui acelerar direito. Ele é muito grande. Aí é muita distância entre as rodas da frente e as de trás. Mas vamos lá. Vamos jogar agora aqui na fase da praia. Essa aqui eu tô curioso pra testar. Vamos lá. Fase da praia. Da praia tá aqui. Essa aqui que eu acho que talvez ele seja interessante. Vamos testar. Vamos que vamos. Olha. Já começou legal. Começou no embalo que eu gostei aqui, hein? Tô achando que na fase da praia ele é um veículo legal. Lembrando que ele tá só na metade ali das melhorias dele. Dá pra melhorar bastante, viu? Só pra gente ter um gostinho aqui com o veículo. Vê como é que ele é. Eita, mas ele ainda não... Ele sai muito melhor do que o jipe na parte da água. Só que ainda não é o ideal pra parte da água. Acho que deve ter veículo bem melhor. Pra passar na parte de água ali e não ficar enterrado ali, né? Vamos lá. Beleza. E vocês, galera? O que vocês acharam desse veículo? Gostaram dele? Ah, e vocês que jogam bastante Reclame Racing 1. Qual é a melhor fase pra jogar com esse carrão aqui? Qual a melhor fase pra jogar com ele, viu? Quero saber a opinião de vocês aí. A experiência que vocês já tem jogando Reclame Racing 1. Qual que é a melhor fase pra jogar com ele? Que eu ainda tô descobrindo, né? Porque tem muita coisa nova no Reclame Racing 1. Desde que eu voltei com essa série definitiva aqui, né? Desde que eu parei com a antiga, na verdade, né? E agora eu comecei com essa nova aqui. Que a antiga eu parei já tem muito tempo. E aí saiu fases novas. Saiu veículos novos como esse aqui, então. Bastante coisa pra eu testar. Olha, pra fase aqui da praia ele já tá legal. Fase da praia é uma boa pedida. Talvez até melhor que o Jeep, se eu melhorar bem ele aqui. Olha, possivelmente. Porque eu quase não sinto essas... Sabe essas lombadinhas? Como é que é o nome certo disso, cara? Esses relevos que a gente tem aqui, eu quase não sinto. Porque o amortecedor dele ali, a suspensão, é bem robusta. Então eu nem sinto esses relevos aqui. Ele vai passando como se não fosse nada. Na água, eu ainda sinto um pouco de resistência da água. Ele ainda não é o melhor veículo pra passar na água. Mas... Ele passa muito melhor do que o Jeepinho. Isso aí já é, de fato, uma coisa que eu notei. Vamos lá. Vamos que vamos. Beleza. Interessante, cara. Interessante. E ele também tem uma proteção ali em cima, né? Também é um bônus. Então você pode dar uma batidinha ali em cima que você tá protegido o personagem. Mas como vocês viram, quebra. Então uma batida muito forte, talvez, ou você ficar muito tempo ali, tipo, sei lá, capotado, vai quebrar. Só que você tem uma resistência, né? É, já é ótimo. Porque comparado com outros veículos que às vezes não tem nada em cima, você tá de moto, não tem nada... Ah, deu ruim. Mas tá vindo bem. É que eu bobiei aqui. Eu podia ter ido melhor, podia ter ido mais longe. Vamos dar uma olhadinha. Consegui aqui 50 mil moedas, legal. Consegui 1.600 metros. E o meu recorde é quanto aqui na praia? O meu recorde na praia é de 2.200, né? Mas é que eu podia ter ido com mais cautela, eu podia ter ido um pouco melhor. E também eu ainda tenho muito o que melhorar nele, né? Tô me acostumando também com o veículo. Mas agora sim, eu vou ficando por aqui, galera. É isso que eu tinha mostrado aqui pra vocês do caminhão de troféus. Comenta aqui embaixo o que você acha desse veículo. Quais dicas que você tem pra jogar com ele. Quais as melhores fases pra jogar com ele. Eu tenho que jogar nessa fase aí, ó. Que é tipo uma arena de fundo. Que é o que tá já de fundo do veículo, né? Quem sabe seja recomendado jogar com ele nessa fase. Quem já tem essa fase desbloqueada, essa que tá de fundo ali, recomenda jogar nela? Deixa eu até encontrar ela aqui. Tem uma fase com o nome, tipo, arena, né? Vamos dar uma olhada aqui. É, arena mesmo, olha só. Essa fase aqui eu tenho que desbloquear. Tá, meu, Marcos, tá bem caro, hein? 1.500 moedinhas. 1.500.000 moedinhas. Bem caro, hein? 1.500.000. Uma facada aí o preço daquela fase ali. Mais uma hora eu vou comprar e testar com o caminhão de troféus. Bom, galera. Mas era isso que eu tinha mostrado aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quem gostou, não esquece de deixar seu joinha. Compartilha esse vídeo pra ajudar ainda mais. Compartilha no seu Facebook, Twitter. Manda lá no WhatsApp dos seus amiguinhos e amiguinhas que gostam de jogar no celular. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo live aqui no canal. Marcelo Souza F. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho